Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu preocupado com o rumo que a cristandade está tomando e perguntou se nós deveríamos esperar que a igreja voltasse aos seus primórdios, aquilo que ela era no início. Nós sabemos muito bem que conforme chegasse os últimos dias da igreja na Terra, a apostasia iria tomando conta da cristandade e professa. E isso é o que nós observamos ao redor, isso é apenas o começo do que vem por aí. As coisas vão cada vez mais piorar no testemunho cristão. É bom saber também que você deseja alertar os crentes, como você escreveu para mim, alertar e estimular-os a voltarem às origens, ou seja, a palavra de Deus que é a origem para o cristão. Quando Paulo se despediu dos anciãos de Éfeso, em Atos capítulo 20, ele já havia previsto que o rebanho seria ameaçado pelos lobos que viriam de fora, tentando destruir as ovelhas, e também pelos de dentro, que falariam coisas alteradas, perversas ou pervertidas, para atraírem discípulos após eles. Estes são os criadores de divisões, de denominações, que hoje separam o povo de Deus e buscam discípulos, buscam seguidores. Leia em Atos 20, 28 a 32. Diante daquilo que vinha pela frente, Paulo não os entregou a alguma tradição, organização ou dogma doutrinário, mas ele falou o seguinte, ele entregou eles a Deus e a palavra da sua graça. É no versículo 32 de Atos 20. Os cristãos naquele tempo não estavam reunidos em denominações, chamadas igrejas hoje. Eles não eram identificados por diferentes nomes, uns dos outros, não. Eles não tinham escolas de teologia para a formação de líderes. Eles não estavam sujeitos ao pastoreio e ministério de um só homem, de um pastor à frente. Eles não pertenciam a sistemas eclesiásticos e nem estavam comprometidos com a política desse mundo, com os poderes desse mundo. Eles eram estrangeiros, os primeiros cristãos. Estrangeiros neste mundo e viviam como estrangeiros. Em simplicidade, reuniam-se em casas ou onde fosse conveniente para perseverarem na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, como você encontra em Atos 2, versículo 42. Se por um lado eu fico contente por saber que você deseja alertar os cristãos sobre tudo isso, por outro eu fico curioso, por saber como você vai conseguir fazer isso estando pessoalmente comprometido com o sistema denominacional, onde, pelo que você explicou, você ocupa uma posição clerical. Você é um clérigo. Você é um líder dentro de um sistema denominacional. A volta aos princípios do Novo Testamento não tem meio termo. E eu temo que, para alguém, numa posição como a sua, que ocupa uma posição no clero da denominação que você frequenta, uma mudança dessa seria drástica, hein? Muito drástica. Mas se ela for operada pelo Espírito Santo de Deus, ela será também uma mudança que você não poderá resistir, a menos que você endureça o seu coração, e eu espero que não seja o seu caso. Mas, por melhor que sejam as intenções, nós jamais voltaremos até a igreja na glória e no poder do primeiro amor, como era no princípio. Deus não está reavivando, ou renovando, ou restaurando a igreja, como alegam alguns. Não está. É um engano muito grande. Ele está, no que se refere ao testemunho, que foi deixado nas mãos dos homens, Ele está apenas separando o remanescente, alguns que ainda querem ouvir a sua voz. Eis que estou à porta e bato. Quem abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. O Senhor Jesus fala em Apocalipse, no livro de Apocalipse, no terceiro capítulo de Apocalipse, na carta à Laodiceia. Ele está fora de todo esse sistema religioso, que caiu na frieza, na mordidão de Laodiceia, a qual Cristo está a ponto de vomitar da sua boca. A igreja é perfeita, o corpo de Cristo é perfeito, mas o testemunho disso, o testemunho que foi deixado nas mãos dos homens, esse falhou, e falhou, miseravelmente será julgado esse testemunho. Eu falo do testemunho exterior, com seus falsos professos, aqueles que são joio, não estou falando dos verdadeiros crentes, estes não entrarão em juízo, não serão nunca julgados, porque creram no Senhor Jesus. A grande Miritriz, o grande prostituta de Apocalipse, a Babilônia, é o fim do filme que nós estamos assistindo hoje. Se você vê essa degradação hoje na cristandade, e de repente você vê aí Papa reunindo pastores, fazendo coisas juntos, querendo todos unir numa coisa só, isso aí nós estamos vendo o filme que vai culminar onde? Qual vai ser o final desse filme? Vai ser realmente a grande Babilônia, a Meretriz, a grande Meretriz, aquela que deveria ter sido noiva, mas não é, é uma prostituta. Essa nada mais é do que a grande cristandade, hoje rica, ávida por dinheiro e por poder, é isso que nós vemos hoje. Nós vamos perder tempo, e vamos ficar olhando na direção errada, se nós buscarmos restaurar a igreja, não vai acontecer. Esqueça, não vai acontecer. Como um testemunho nesse mundo, ela foi um fracasso, e está em ruínas, completa ruína. Não tem o que arrumar mais nesse testemunho da casa de Deus. Agora, como corpo de Cristo e noiva do Cordeiro, ah, aí ela é gloriosa, sem mancha e nem mácula, porque é assim que Deus a fez, e é assim que Deus a vê, a enxerga. O que Deus deixou nas mãos dos homens, que é o testemunho, esse está em ruínas. Mas a parte que coube a Deus conservar, pura, a noiva do seu filho, ah, essa continua perfeita. Ela é a pérola de grande valor tirada do mar das nações. O que vamos esperar hoje, então? A vinda do Senhor, para nos buscar a qualquer momento, porque não falta nada. Se você ficar esperando pela restauração da igreja, você não está esperando pela vinda do Senhor para agora. Nenhuma grande coisa, nenhum grande poder, nenhum grande crescimento numérico, nada disso importa agora. Cristo pode vir hoje, agora mesmo, para nos levar, para levar a sua igreja. E seremos arrebatados para nos encontrarmos com Ele nos ares. Que consolo bendito esse! Essa é a nossa esperança. Para quando? Para agora! Para agora! Não para amanhã, não para depois de amanhã, não para ano que vem. Não, não para após uma suposta restauração da igreja. Não! Porque essa nunca vai acontecer. E nem tampouco para uma conversão desse mundo que jaz no maligno. Aquela passagem que fala que esse evangelho do reino será pregado em todo mundo, Mateus 24, e então virá o fim. Essa passagem fala do evangelho do reino, que vai ser pregado depois que a igreja sair da terra. É no tempo da grande tribulação. Nós vamos estar errando, se nós postergarmos a nossa esperança do encontro com o Senhor Jesus, se ficarmos achando que todos os povos serão alcançados pelo evangelho. Não! Mateus 24, 14, como eu disse, fala do evangelho do reino, que é aquele que João Batista já pregava, o Senhor Jesus pregava nos evangelhos, os discípulos pregavam, não era o evangelho da graça. Que hoje nós pregamos como Paulo pregou e como os primeiros discípulos pregaram. O evangelho do reino dizia o seguinte, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Mateus 3, 2. O evangelho da graça diz o seguinte, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Atos 16, 31. Como foi nos dias que antecederam a vinda do rei, Jesus, ao mundo, que foi então rejeitado, o evangelho do reino voltará a ser pregado após o arrebatamento da igreja por aqueles que se converterem durante a grande tribulação e mais uma vez vai anunciar a chegada do rei. Só que dessa vez ele não vem para ser rejeitado, não. Ele vem para reinar. Ele vem em poder para julgar as nações. Essa esperança nossa do que vai acontecendo aqui para frente, mas quanto aquilo que já está acontecendo, que já é hoje nesse mundo, que é essa degradação do testemunho de Deus, nós temos uma responsabilidade muito grande nisso. E qual é? Nos conservarmos separados de toda iniquidade, de tudo aquilo que desonra o nome de Cristo. 2 Timóteo 2, 19 fala assim, qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Quando alguém entende o mal que existe hoje, o mal que é o sistema denominacional, qual o primeiro passo que ele vai dar? Ele vai obedecer o mandamento de Deus, aí vai se apartar do mal. O que é o Senhor? O Senhor que é o Senhor? O Senhor que ele vai dar?